Não entendi O Banquete, esse é o novo filme brasileiro dirigido pela Daniela Thomas Que ano passado fez o Vazante, que eu não assisti Esse O Banquete trata da Drica Moraes e do Caco Siocle Que são um casal que resolve chamar um grupo de amigos pra casa deles Pra um jantar E esse jantar, aparentemente, é pra comemorar os 10 anos de casamento De um ou outro casal que tá chegando Daí chega um, chega outro, chega Beltrano, chega Cicrano, chega fulano E aí a coisa começa a se desenrolar Não dá pra contar muito mais do que isso E eu acho que é melhor não contar mesmo Porque esse é um filme que eu fui ver sem saber absolutamente nada sobre ele E acho que foi melhor assim O que dá pra falar então? Que esse é um filme que não vai agradar todo mundo Porque não acontece muita coisa, basicamente É um filme inteiro de diálogo, 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 diálogo Pense em Deus da Carnificina, do Roman Polanski Misturado levemente com aquele The Invitation Que tem na Netflix Que é dirigido pela Karen Kuzama Que é um filme bem bacana Aliás, o filme do Polanski também, o Deus da Carnificina É sensacional, é maravilhoso E esse O Banquete, embora não seja um suspense propriamente dito Tem um pouco esse lance da intriga, do mistério A gente nunca sabe exatamente o que tá por trás da cabeça O que tá por trás da cabeça é ótimo A gente nunca sabe quais são as reais intenções desses personagens Na verdade a gente aprende mais sobre eles A medida que o filme vai passando E eles começam a falar de um pro outro as coisas Aí você fica Ah, fulano namora com Cicrano Ah, Beltrano é isso aqui Ah, Bergorino é chefe de Balduina Fulano de tal é descendente de fulano de tal E aí as coisas começam a ficar um pouco mais claras na nossa cabeça Esse é um filme que funciona muito bem Pelo menos durante a maior parte do tempo dele Principalmente por causa do elenco Porque todo mundo aqui, embora esteja muito, muito exagerado Tá muito divertido de ver Parece que todo mundo aqui realmente se divertiu muito fazendo esse filme A Drica Moraes é uma atriz que eu gosto demais E aqui tá muito, muito bem Assim, a interpretação dela é praticamente sem ressalvas pra mim O Caco Siocla, que é outro ator que eu gosto demais Tá muito divertido A melhor tirada do filme é dele Tem outros atores que eu gosto muito aqui Tem a Mariana Lima, que é sempre excelente Também tá muito bem A Bruna Nismai, que eu já não gosto tanto Tá funcionando direitinho aqui no papel dela A participação do Chai Suede é muito importante pra gente entender os significados do filme Mas pra deixar algumas coisas logo aqui pra vocês O filme se passa em 90 Ou seja, é em pleno governo Collor E tem todo um lance político aqui Todo um lance jornalístico, de liberdade de imprensa De uma carta que um personagem publicou que não era pra publicar E ele pode ser preso Toda a tensão e todo o diálogo do filme discute em torno disso Agora, o meu principal problema com o Banquete É que ele tem a mesma linguagem o tempo inteiro Ele não tem a gradação que geralmente tem nesses filmes Que se passam inteiramente num cenário só Desde muito cedo Os personagens estão falando de um jeito muito grosseiro uns com os outros Já tão bebendo Alguns já tão bêbados desde o começo Já tão xingando Já tão falando palavrão Então não tem a pista Não tem o crescendo E não tem a catarse ao final Tecnicamente, eu me incomodo muito com a quantidade de close-up Eu entendo que é um filme que é muito voltado pros atores É muito voltado pras interpretações Muito voltado pra essa interação de personagem Mas, pelo amor de Deus É o tempo inteiro fechadinho, fechadinho, fechadinho E esse é um dos motivos que fazem, pra mim A linguagem do filme ficar cada vez mais cansativa Quanto mais ele vai chegando perto do final E tem uma explicação pra isso, na verdade Porque assim, do lado da mesa de jantar Onde se passa todo o filme Tem um espelho do tamanho de uma parede Então eles preferiram trabalhar Ou com os close-up, que eu falei Ou com a câmera no espelho, na diagonal, né? De lado, mostrando o que tá acontecendo através do reflexo Que é uma técnica que funciona Mas que já tá meio batida E que quando é usada demais, como é o caso aqui Também começa a perder o efeito Então é um filme bem exagerado, bem teatral Que inclusive tem uma referência muito óbvia Ao banquete platônico, né? Quem conhece mais de filosofia do que eu Com certeza sabe do que se trata Sabe das discussões sobre a essência do Eros, né? Ou o amor É muita, muita discussão Muitas delas vão além da minha compreensão Gostei de ter assistido Gostei do elenco Gostei da proposta Embora ela não seja muito original E é um filme que eu acho que vale muito a pena ver Pra despertar esse tipo de discussão E essas interpretações diferentes É um amo e odeio Mas eu nem amei nem odiei Eu vou ficar no meio, eu curti Por essas e outras, a minha nota pra o banquete Vai ser um 7 E é isso, eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você que tá assistindo agora realmente curtiu Não se esqueça de deixar aquele like aqui embaixo Porque isso ajuda muito o canal a crescer Também não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal E de ativar o sininho das notificações Porque isso vai notificar você Sempre que eu postar novos vídeos aqui Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de um banquete Se vocês já assistiram, se vocês não assistiram E se vocês assistiram, quais são as interpretações que vocês têm Um abraço pra todos e até a próxima Tchau 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 Tchau